Muito bem, é isso, Joel. É só o segundo dia da transição, né, da pós-eleição. É só o segundo dia e o desafio maior que o Brasil tem pela frente aí no futuro próximo, que é esse desafio econômico, que é o ajuste das contas públicas brasileiras e que passa, sim, pela reforma da Previdência, esse é o que está gerando conflitos de dois lados aí, tensões de dois lados. Primeiro, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni, economia, economistas e políticos. O Onyx Lorenzoni disse que essa reforma da Previdência não dá para passar no Congresso. Ele já chegou a dizer até que não havia déficit da Previdência, daí foi uma verdadeira regressão ao entendimento que acho que já houve, a equipe econômica do Temer conseguiu, foi bem sucedida em mostrar para os deputados que não, olha, esse papo de que não há déficit é balé, lá há déficit sim, a gente precisa resolvê-lo. Então o Onyx está realmente segurando e está atrapalhando, está sabotando uma discussão de reforma da Previdência. O Paulo Guedes disse que gostaria de vê-la sendo discutida já este ano, o que seria de fato muito bom para o Brasil mesmo. A reforma está pronta para ser votada. Se for possível aprová-la agora neste ano, seria bom, e seria mais um mérito aí do presidente Temer, tão injustiçado pela opinião pública. E também da equipe do Bolsonaro, que estaria participando dessa discussão. Agora, tanto Onyx Lorenzoni, quanto Alberto Fraga, deputado aí da bancada da bala, aliado ao Bolsonaro, que não vai voltar ano que vem, mas já disse que não tem clima no Congresso agora, não tem clima na Câmara para aprovar a reforma da Previdência. Tudo bem, ela pode ficar para o ano que vem, para o início do ano que vem, mas daí vai se colocar a discussão. De novo, o mesmo conflito. É esta reforma que já está dada, que já passou por comissões, que já foi discutida a reforma do Temer, ou é uma nova reforma que vai precisar ser discutida, e cujo resultado será que vai ser melhor do que a reforma atual, ou será que vai ser pior? Será que vai abrir espaço para mais grupos privilegiados acomodar um maior número de interesses dentro dela? A reforma que está dada está longe de ser perfeita. Mesmo que passe esta reforma da Previdência, deixada pelo Temer, uma nova será necessária, provavelmente, em menos de 10 anos. Agora, passando ela, o governo, o Estado brasileiro, cria um respiro de uns bons anos aí, para poder se dedicar a outras pautas também urgentes para o Brasil. Então, na minha visão de economista, seria muito importante sim passar a reforma da Previdência, e esta que está aí, apesar de imperfeita, já cumpre um papel importante. Então, que se vote, que se passe ela. O segundo conflito possível, esse está em germe ainda. Bom, Bolsonaro, ao que tudo indica, o que foi confirmado hoje, vai unir aí os ministérios, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Indústria, e daí você cria o outro conflito, que é o conflito clássico no Brasil também, entre economistas e industriais. Os industriais não gostam das ideias dos economistas sobre, olha, vamos controlar a inflação, não vamos mexer no câmbio, vamos deixar o câmbio flexível. Os industriais, em geral, querem abaixar o câmbio na marra, querem juros mais baixos, o que faz sentido, eu estou dando uma visão de economista, tá certo? Faz sentido apenas, essas propostas industriais fazem sentido do ponto de vista do interesse de curto prazo da indústria. Mas para um mercado bem equilibrado, para um país que cresce sustentavelmente no longo prazo, a ideia de deixar o câmbio flutuante, de fazer com que o juros seja um mecanismo para combate da inflação e não para encher economia de moeda e de crédito, fazem mais sentido. Eu espero que o Paulo Guedes saia vencedor aí, e quanto à união dos ministérios, olha, ela facilita a tomada de decisão para o governo na área econômica. num momento em que a gente precisa, sim, de decisões rápidas, de decisões que sejam cumpridas. O Paulo Guedes disse jocosamente hoje, né, que ele vai salvar a indústria, apesar dos industriais brasileiros. Eu não acho que ele esteja de todo errado, não.